Música O meu dono é a solidão Diga sim Que eu digo não Sim, só um amor O meu dono é a solidão Diga sim Que eu digo não O meu dono é a solidão Diga sim Que eu digo não Todo meu helicóptero Ah, é um belíssimo helicóptero Obrigado pela carona Claude Temos negócios importantes a tratar 10 milhões de dólares Claude É o que eu e minha mulher Queremos investir aqui em Brasil Em São Paulo Eu preciso de um sócio aqui em Brasil Uma pessoa que eu posso confiar E suas referências são ótimas Obrigado Mr. Smith Vai ser um prazer ser seu sócio A questão é Eu ser americano Tenho investimentos fora Preciso de uma pessoa que possa ficar aqui Que fale bem em português Mas o senhor fala bem em português Eu passei boa parte da minha infância aqui no Brasil Morrando com meus pais E tenho vindo aqui desde então Então Foi assim que eu aprendi a falar bem em português E aprendi a amar o Brasil E Claude E você tem visto de permanência aqui em Brasil? Ah Bom, meus advogados já estão tratando desse assunto A coisa mais importante Você ser meu sócio É ter visto de permanência em Brasil O Registro Nacional de estande É Não se preocupe Mr. Smith Eu vou resolver esse assunto rapidamente Alguém Vivo de uma pessoa que deve ter Aventura 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 Legenda por Sônia Ruberti